Faltam dez dias para o Domingo de Ressurreição, mais conhecido como Domingo de Páscoa. Estamos nos preparando para esta Semana Santa, durante esses quarenta dias, através dos quarenta mandamentos do Senhor Jesus. E hoje é o trigésimo mandamento, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, quando o Senhor Jesus lhes disse, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A avareza. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Está aqui, olha. Não consiste na abundância do que possui. A vida de qualquer, não importa, presidente, advogado, gari, está aqui, olha. Não importa quem é a pessoa, rica, pobre, famoso, anônimo, formado, acadêmico, analfabeto, está aqui. A vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. O Senhor Jesus deixou claro neste mandamento que você, como eu, temos que nos acautelar. Quer dizer, tenha a cautela. Acautelai-vos. Seja prudente. Não seja anécio. Não seja tolo. Ele disse, acautelai-vos. É algo que eu tenho que fazer, independentemente das outras pessoas. As pessoas buscam segurança nos bens que possuem, ou buscam possuir bens, ou posição, ou título, para garantir a sua segurança, garantir o seu bem-estar, a sua paz, a sua felicidade. Mas o Senhor Jesus disse que não. Não é certo isso. Não é certo que você busque nestas coisas o que só Ele pode nos proporcionar. Por isso, Ele afirmou, acautelai-vos e guardai-vos. Você tem que se guardar. Do quê? Da avareza. A avareza é o apego às coisas materiais. A palavra avareza é você valorizar mais as coisas materiais que as coisas espirituais. Quando o ser humano é avarento, então, facilmente ele se corrompe, ele mente, facilmente ele procura tirar vantagem dos outros, sabe? Puxar o tapete dos outros com mentiras, com negócios errados, com corrupção, com hipocrisia. A avareza tem destruído a humanidade, tem destruído sociedades inteiras, tem destruído nações, tem destruído milhares de vidas. A avareza é o amor, é o apego às coisas materiais. E muitas pessoas se iludem pensando que a sua vida consiste, a sua vida, quer dizer, o seu bem-estar, nos bens que possui. E Jesus disse que não, por isso, tome cuidado, acautelaivos, quer dizer, não se deixe influenciar por esta sociedade competitiva, materialista, egoísta em que vivemos. Não se deixe influenciar e achar que, não, você tem que ter, você tem o direito de desfrutar de uma vida de qualidade, é promessa de Deus. Ele prometeu pôr o seu povo por cabeça e não pôr cauda, estar por em cima e não por baixo, ter para dar e não ter necessidade de pedir emprestado. Foi ele que prometeu que o seu povo tenha casas, no plural, e com jardins. E se fosse nos dias de hoje, ele teria dito ir com piscinas. Mas nada disso pode garantir a nossa salvação, o nosso bem-estar. O que Jesus está dizendo é, você não pode se enganar, pensando que porque você tem posses, bens, que isso significa que você seja de Deus, ou esteja salvo, ou esteja bem. Porque os corruptos, os ladrões, que o digam, né, do nosso país, que inclusive muitos foram presos e outros foram até condenados, estiveram presos. Mas claro, como disse Jesus, aquilo que a gente planta, a gente colhe. E eles estão colhendo. E se ainda não começou o processo de colheita, eles vão colher, você pode ter certeza, ainda nesta vida. Porque Deus não inocenta absolutamente ninguém, e muito menos o culpado. Então, voltando ao que interessa, meu amigo Jesus, neste trigésimo mandamento, ele fala para você guardar, guarde-se da avareza. Não seja avarento, não seja vaidoso, não seja orgulhoso, não seja materialista. Não se venda as coisas materiais. Não viva correndo atrás do ouro, das coisas deste mundo, porque tudo é perecível, tudo vai ficar. Como está escrito, nu viemos a este mundo, e nu sairemos dele. Não levaremos nada. Tome a decisão, a decisão mais sábia, de entregar a sua vida ao autor da vida. De assumir o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em ler, ouvir, meditar e praticar os seus ensinamentos. Se batizar nas águas, sabe, perdoar quem lhe ofendeu, se perdoar. Honrar a Deus em primeiro lugar, assumindo o segundo, cuidando da sua família. Dando um bom exemplo nesta sociedade em que vivemos, de incredulidade. Sim, faça isso. E você vai receber o Espírito Santo. Você vai se tornar filho de Deus, porque quem aqui não está com cautela, quem não está se guardando da avareza, esses são criaturas, não são filhos de Deus. Porque ele afirma, a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. O seu valor não está no que você possui. No mundo em que vivemos, você vale pelo que tem, não é? Eu posso falar, porque vivi na Europa 13 anos, nos Estados Unidos 10 anos. E as pessoas julgam você pela sua aparência. Julgam você pelo seu nível de formação acadêmica. Agora, para Deus não. Para Deus é indiferente se você é um alfabeto ou se você é um catedrático. Se você é uma pessoa rica ou pobre. Não importa para Deus. O que importa para Deus é se você o valoriza, se você o honra, se você o serve. E quem está apegado às coisas materiais, então está desapegado às coisas espirituais. Mas quem está apegado, abraçado às coisas espirituais, aos valores espirituais, esses estão desapegados às coisas materiais. E Deus não permite que falte nada. Podemos passar por momentos difíceis. Já passei por momentos delicadíssimos, mesmo na obra de Deus. Mas em tudo Deus nos amparou, Ele nos livrou e nos abençoou. E com você não vai ser diferente? Porque Ele nunca decepcionou a quem quer que seja. E você não vai ser o primeiro. Por isso, não seja avarento, tenha cautela e guarde-se para não se deixar influenciar por um mundo materialista, egoísta e competitivo em que vivemos. Porque a sua vida não consiste na abundância do que possui, mas sim, a sua vida consiste na abundância do que você crer e do que você obedece em relação à palavra de Deus. Prepare-se, faltam dez dias para a Semana Santa. Vamos tomar a decisão mais sábia. Como Jesus que tomou a decisão de se entregar por nós, dando assim a oportunidade a mim e a você de sermos libertos, transformados e salvos. Que através de você, outras pessoas também tomem esta decisão. Até amanhã.